E o Informativo Notícias segue com o Papo de Boleiro, Márcio Souza e Diogo Bote, é com vocês. Olá, Rita de Cássia, nós damos sequência ao Informativo Notícias, agora com o Papo de Boleiro, informações esportivas com muita opinião. E os destaques de hoje são os seguintes, Grêmio precisa vencer o time do Papa para seguir na Libertadores da América, o Internacional tem foco na Copa do Brasil, vai enfrentar o Cuiabá na quinta-feira, e o Vale do Taquari é palco de um ato de racismo. Nós vamos conversar com Ezequiel Alves, que foi vítima de mais uma dessas idiotices da sociedade. Agora, no Papo de Boleiro. Diogo Bote, nós temos aqui no estúdio agora o Ezequiel Alves, que vem falar com a gente sobre mais um momento triste do esporte, vamos dizer assim. E o pior de tudo, que aconteceu aqui pertinho da gente, mesmo dia daquilo que nós falávamos ontem. Para a gente ver, né, Márcio, como as coisas não ficam só, não acontecem só lá fora, né? A Barcelona, com o Daniel Alves, Márcio Chagas, repercutiu no estado inteiro. Também, Ezequiel, que é uma prova viva dessa triste situação aí que nos coloca, né? Onde as pessoas botam a cor acima de primeiro lugar, né? Ezequiel, obrigado pela presença aqui, satisfação. De novo estar aqui, a Marguada, de um lado diferente, né? Um lado diferente, né? Que seja a última vez esse lado, né? Seja a última vez, tá. Ezequiel, assim, até para deixar o nosso telespectador por dentro, assim. Comenta um pouquinho como é que foi essa situação. Foi na partida entre o Canudos do Vale e o Internacional de Conservas, né? Foi lá em Canudos mesmo. Como é que foi a questão envolvendo esses atos de racismo? Assim, ó, terminou o primeiro tempo, nosso treinador pediu a nossa aquecer, todo mundo do banco, nós estávamos uns nove no banco. E foi a saquecer, a bola bateu no lado, do lado, as casas, né? Tinha três casas. Numa dessas casas, perto, fui pegar a bola, a mulher se levantou do banco e falou, Ué, esse macaco aí, tá apitando o jogo, tá torcendo, tá falando demais, o juiz não vê, o banco tá apitando. Eu falei, eu? É tu mesmo, macaco, paninho de guarda-chuva. E eu peguei e falei pra ela, parabéns. Não discuti com ela. E daí o treinador tava escutando, tava conversando com o time lá, saiu jogando, conversando, pra ajeitar. Eles estavam perdendo um jogo de dois a um, nesse momento, né? Meu presidente, o treinador, desceu, vestiu, era falar com o juiz. Ele, não, não vou botar na súmula porque eu não vi. E daí, de novo, quando terminou a partida, eu me fardei, fui pra delegacia, lá pra polícia, eu, meu presidente, enfim, quase metade do time, e presenciei o BO, vamos ver quem vai dar. E a Liga também falou que não pode fazer nada. Não pode fazer nada pra me ajudar. Então, eu acho que cabe a mim, eu andei pensando, entrar num processo contra a Liga também. E como é que, na verdade, agora tu já tomou essa decisão, assim, que passo que anda isso? Como é que foram os contatos? Já existe algum contato tu com o clube, com a própria Liga? Como é que tá esse andamento pra colocar realmente na via judiciais, assim? Não, o clube do Canos Vale não falou comigo nem presidente. Eu tive uma testemunha falando com o Kiko Vame, né? Ele disse que não podia punir o Canudos, nem multa, nem nada. Falou que não podia fazer nada pra me ajudar. Então, até me tratou bem, mas falou que não podia porque a gente não constatou na súmula. Mas, cara, o juiz era negro, cara. Minha palavra não vai, o banco todo falou pro juiz, o meu presidente, o treinador, e ele, não, não vou pôr na súmula, e deu. Cara, e assim, a gente vendo as coisas de fora que acontecem aí pelo mundo, assim, qual é que é o sentimento, cara, num momento como esse, assim, onde, de repente, a nossa cor de nascença acaba sendo visto de uma forma de preconceito, assim? Como é que tu enxerga isso aí? Qual foi teu sentimento na hora, e hoje, com a cabeça mais fria, assim, como é que tu reflete sobre isso aí? Bah, cara, acho que tem que mudar isso aí, cara. Na vaga se acontecer isso aí, um fato... Eu não esperava que acontecesse isso comigo. Não esperava. E eu acho que... Alguém tem que tomar providência. Eu acho que alguém tem que tomar uma atitude, cara. Já tinha vivido algum momento, assim, tu disseste, ah, não esperava que acontecesse isso comigo, mas é que isso a gente sabe, uma novidade pra ninguém, que isso também não acontece só no futebol, né? O futebol tá ali, o lance da emoção e tal, daqui a pouco a pessoa se passa mesmo, né? Mas, só que não nesse tipo de idiotice, né? Mas tu já tinha vivido outro momento, assim? Não, nunca, cara. Nunca, 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 nunca. Pela primeira vez. É, é lamentável, né, Márcio? A questão, por exemplo, da várzea, né? Tipo, cara, as comunidades, elas se reúnem, é um momento de contração, né, cara? Vai famílias e tudo mais, os estádios, né, cara? Nas praças esportivas. E conviver com momentos como esse, parece que a gente abre um precedente pra que outras coisas comecem a acontecer isso, né? É lamentável, assim, depois do ato do Márcio Chagas, que a gente teve aqui no estado, que repercutiu muito em questão do macaco também, umas conferências de banana no carro dele, chutaram o carro dele e tudo mais. A gente parece que tava tão longe, né? E agora essa questão do Ezequiel aqui no Vale, parece que a gente, pá, daqui a pouco vai aparecer outro, né? A gente espera que fique por aí, é lamentável isso aí, gente. Porque o jogador de futebol, as pessoas, elas têm outros empregos, elas não vivem do futebol amador, isso é impossível na nossa região. Elas trabalham pra buscar seu dinheiro, o futebol amador surge como uma opção de divertimento, entretenimento, que várias comunidades da região, os amadores movimentam aí, 14, 15 cidades da nossa região. Então, isso é lamentável, que isso aí não... que o caso do Ezequiel seja um caso isolado, que a gente não tenha mais precedentes, porque parece que é uma coisa que a gente tá... Isso não pode se criar, sabe? Que nem diz o outro. Não pode. Tu chegaste a olhar na cara dessa pessoa, né? Quando ela tava falando, assim? É, eu não me lembro. Ela tava com o cabelo amarrado, moreno, cabelo preto, com blusão rosa, sabe? Bem grande, assim, porque tava frio. E ela se levantava e falava mais. Eu, não, beleza. E o meu amigo do lado, me batendo bolsa, aquecendo, eu falando, não, beleza. Bonito isso daí. Daí meu presidente tava lá, escutou no banco. Escutou e falou, ó, tia gritou pra ela, levantou os braços e ele, não sei o quê. Ele falou, não, vamos lá, porque eu escutei, o banco todo escutou, vamos prestar a queixa. E fiz isso. Não briguei com ela, não discuti, não... Só que daí eu acho, assim, ó, como eu procurei o Kiko Vami, ele veio ter falado, vou ver o que eu posso fazer por ti. Eu não quero dinheiro de ninguém. Eu quero que alguém tome providência pra isso não acontecer. Pode ser comigo, com qualquer outro boleiro mais de nome do que eu. E aí, vai ficar sempre por assim, sempre por isso. É, eu acho que, assim como aconteceu com o caso esportivo, que foi uma pena exemplar, né? Isso não é perda dos pontos, acabou até rebaixando o esportivo. A gente sabe que aqui, por trabalhar com amador, amadorismo mesmo, né? Talvez isso não se repita. mas eu acho que deve existir uma punição disciplinar, pelo menos, pra que sirva de exemplo, entendeu? As comunidades, elas estão ali, os jogadores são das comunidades, entendeu? Então, tipo, é o convívio deles. Se de repente o pessoal de Canoes do Vale se sinta envergonhado por tal situação, porque isso é de vergonha, gente. Isso é de sentir vergonha, entendeu? Se o teu colega faz isso, deve sentir vergonha, sabe? Então, isso é... Eu tomara que isso não crie uma... não se espalhe pela nossa região, porque isso realmente são cenas tristes que a gente está convivendo agora aqui perto. Bom, Diogo Bote, vamos agradecer a presença do Ezequiel, que já é nosso sócio aqui, já esteve aqui outro dia com a... Sócio, sócio. Que fique por aí mesmo, né? Esperamos. É isso aí. Bom, e temos jogo da Libertadores nessa semana. O Grêmio precisa vencer o time do Papa, Diogo Bote. Muitas orações para os gremistas? Pois é, o Grêmio está numa situação delicada, né? Perdeu o primeiro jogo lá por 1x0. Existe a questão da arena que pode fazer com que o Grêmio busque a recuperação. Na verdade, eu acho que essa vitória do time misto no final de semana pode dar essa moral que estava faltando para o time principal, né? O técnico Ernesto Moreno indica mudanças no treinamento de hoje pela manhã. Ele testou o quarteto ofensivo, aquele com o Zé Roberto, o Luan, o Dudu e o Barcos e somente dois volantes, o Edinho e o Riveros, o Ramiro ficou fora. Então, pode estar surgindo um novo Grêmio mais ofensivo para buscar tirar, recuperar os gols que faltam para atingir a vaga. É isso aí. Do lado colorado, a competição é a Copa do Brasil e o adversário é o Cuiabá. Cuiabá, quinta-feira, 19h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Cuiabá do Cleverson, né, Morsos? Isso. O famoso Cleverson, nosso ex-Lajadense, ex-Lajadense. O homem que tem a família no braço. É isso aí. Também. É um dos nomes do Cuiabá agora nessa busca para... É a zebra, né? Copa do Brasil é bonito por causa disso. Tem sempre as zebras, né? Ainda mais nas primeiras fases. Então, o Cuiabá, com o Cleverson, vai buscar um resultado aí contra o Inter. Até que o Alba Braga, tipo, depois daquele empate frustrante lá no Rio de Janeiro, né, deve contar com a volta do Alex e do Gilberto, que ficaram fora lá na partida do Maracanã. Gilberto volta no lugar do Diogo e o Alex retorna no lugar do Valdívio. Então, o Inter deve ter força máxima lá na Arena Pantanal para buscar, quem sabe, os 2x0 e para eliminar de uma vez o partido de volta. É, precisa dar um pouco de confiança para o Colorado, para o torcedor colorado. É, esse empate ali parece que foi, ficou tipo, poxa, mesma história de novo todo ano, o Inter perdendo pontos no início do campeonato, depois chega no final, fica 3, 4, 5 de algum objetivo maior aí. Então, vamos ver se agora consegue embalar desde o início. Tempo esgotado para o Papo de Boleiro e também Informativo Notícias desta terça-feira. Nós voltamos amanhã com a Rita de Cássia às 6 da tarde aqui na TV Informativo o canal 20 da NET. Você fica para encerrar, Diogo Bote, um pouquinho de swing love com Ezequiel e Daniel. Não, que momento. Toca ficha. Até amanhã. Ela é mimada, mas só tem um defeito. Ela só se solta quando o álcool está descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Para quem não conhece, é a gatinha de swing love. Ela só tem um defeito. Ela só se solta quando o álcool está descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Para quem não conhece, é a gatinha de swing love.